E olha, eu morro do JP, quem chica aqui na parada, não é niggas Pai que não acha, acha que o meu irmão na Espanha, não tá se bequeque Mas eu não mostrei como eu não macho a Espanha, e olha E olha, minha niggas, gá Pero eu não mostrei puto como eu não macho a Espanha na cabeça, ou não E olha, eu vou sim, eu não tenho que dar uma vez pra procurar É niggas que chicanem bados e nos sapatos e me se metem com nós Let's go A minha pânia, a minha pânia na cabeça 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 Minha e-mail, um caixa não é caminho Toda hora está pronto, tipo a minha conta de Chilo Que a porta de CBC ou se venha amanhã mal, bro Insana hoje, não vive hoje, não disse adeus que amanhã... Vida é cá para nascer, tudo bem mania que tem pra viver Free life, não é ghetto, que em boca nenhuma está vivendo Não é prazer de ter louco, se eu vou subir e dar uma boa resta Mas mesmo o enemy está na filé, rapaz, foram pintadas Qual é a coisa, quando chega a minha amiga, a amiga está cantando galo Gumbanda é nega, está fino, me rei da manhã, não me chão Nem pôdam ter lucrinho e filinha aiz Como gajo bonito pavice Mithika mim bô namorî distresse, nigã A mim panha A mim panha na cabeça A mim panha A mim panha na cabeça 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 E chega a hora de verdade, Niga barato vou jinguim, Em cima com uma bota filipão, Mão gajos ali que se soljas, Brinca com meus autauros, Não não imagina tipo na América, Depois de nós que vim boss, Depois de um que vim dos, Vou ficando atrás, vou caleiam, Amiga minha niga, Cusa no volante, E o bicho manda que dá uma molada, Deixa eu é niga, Pemuro de estresse, niga, Ahn, Se vou falar do bicho, não é boss, Se vou falar do banho, não é boss, Se vou falar do ferro, não é boss, Assunto mentira para nós, Qual é, minha niga, Não pariu de nós, Até tudo está falando mais alto, Não é nosso sangue, bro, Bom veja, Bocubiça, Por papia tudo, Que é, minha niga, Que é, minha niga, Amiga, Canta galo, Comanda é, niga, Tá fino me, Redi da manhã, Não me chamang, Boa damas, Lúquinha, Filinha, Ai, Ahn, Amiga, Amiga, Na cabeça, Amiga, Amiga, Na cabeça, Amiga, Amiga, Na cabeça, Amiga, 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 O que é isso?